Olá, bom dia! Congresso deve analisar PEC da transição nesta semana. Um incentivo à amamentação. 340 maternidades no país têm o selo de Hospital Amigo da Criança. Pesquisa revela que a América do Sul tem um dos maiores recifes do mundo. Segunda-feira, 5 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A tramitação da PEC da transição entra em semana decisiva no Congresso Nacional. Amanhã, os líderes das duas casas devem se reunir e o texto pode ser votado no plenário do Senado na quarta-feira. A expectativa do governo eleito é de que a PEC seja votada na quarta-feira, após reuniões de líderes no Congresso. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder do PT na Câmara falaram sobre a PEC da transição. Você tem colégio de líderes na terça, tanto com a oposição, tanto com a situação. Então, a terça é um dia que tem muitas reuniões, já é tradicional as reuniões. Então, esses fóruns, eles estão preparados para esse debate. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora, não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. O presidente eleito defende aumento do salário mínimo, além da inflação para trabalhadores e aposentados. A mudança está prevista na PEC da transição. Lula também avalia que o crescimento da economia deve ser repartido com toda a sociedade. Não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento. Aliás, o povo participa no crescimento do PIB, mas para comer, o que esse PIB permite, o povo não participe. Então, nós queremos que o povo participe. De acordo com Lula, não há previsão de anúncio de ministros antes da diplomação, marcada para 12 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral. As reuniões com partidos e lideranças seguem em Brasília, inclusive com siglas que não participaram da chapa da candidatura. Eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. O Brasil é o sexto país no mundo em casos de diabetes e muitos brasileiros estão com excesso de glicose no sangue e não sabem. O SUS oferece exames para diagnóstico, além de tratamento e medicamentos, tudo para controlar a doença. Uma doença silenciosa que atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O diabetes é caracterizado pelo excesso de açúcar no sangue. Ana Clara recebeu há dois anos o diagnóstico da doença. Ela se cuida com remédios, exercícios físicos e controle da alimentação. E decidiu estudar nutrição para ajudar outras pessoas que também sofrem com a doença. Sabendo pesar o que você vai comer, quanto de carboidrato tem e quanto isso corresponde com a insulina rápida, você pode viver uma vida normal. Vontade de urinar diversas vezes, fome anormal, sede constante e perda de peso estão entre os sintomas mais comuns do diabetes. O paciente também pode sentir fraqueza e fadiga. O paciente pode evoluir com insuficiência renal e até necessidade de transplante. Existem outras complicações também que acontecem, que a pessoa aumenta a chance de desenvolvimento de doença arterial coronariana, de ter infarto no coração, de ter um derrame. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento multiprofissional. São exames, medicações e academia de saúde. O DAPA-Gliflozina, remédio de última geração, já foi incorporado ao programa Farmácia Popular, uma ajuda para pacientes pré-diabéticos, como a dona Zenita, de 64 anos. Ela é rigorosa no controle da glicemia, tudo para que a doença não evolua. Assim que eu descobri, eu comecei o tratamento. Porque se eu tivesse começado tarde, talvez eu podia estar até tomando insulina hoje. A comida também sempre, o controle também, né? Não comer muita massa, né? Para não piorar. O Brasil tem 340 instituições de saúde com o selo de qualidade Hospital Amigo da Criança. A iniciativa é uma ação do Ministério da Saúde para promover, proteger e apoiar a amamentação nas maternidades. A amamentação é essencial para a saúde do bebê, além de estabelecer uma maior relação afetiva entre mãe e filho. Vanessa teve o primeiro filho há um mês. O bebê nasceu prematuro e ela sabe que nessa condição, a importância do leite materno para o desenvolvimento dele é ainda maior. A gente está recebendo todo o suporte aqui, né? No banco de leite para isso. Para que, através só da minha amamentação, ele consiga se desenvolver bem, ganhar o peso direitinho, sem precisar de outras intercorrências. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais. E para ajudar as mulheres a darem de mamar por mais tempo, foi criado o selo Hospital Amigo da Criança. A iniciativa, desde 1992, capacita profissionais, faz avaliações e orienta as maternidades no cumprimento de dez passos para o sucesso do leitamento materno, de acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, 340 instituições no país possuem o selo. É um selo de qualidade de serviço e que, a partir daí, vai ser reconhecido pela população e por todos os gestores. Este hospital recebeu a primeira certificação de amigo da criança em 1996 e agora recebeu a recertificação. Aqui nascem, por mês, cerca de 350 bebês e todos são amamentados nas primeiras horas, ainda dentro do centro cirúrgico. Assim que eu saí da cesárea, na maca mesmo eles já colocaram a bebê em cima de mim e ela já começou a sugar. Então, já é um vínculo assim, já é muito bom, né? A gente ganha não é só no sorriso, né? A gente ganha é com ganho de saúde, ganho da comunidade. Com as chuvas que atingem o país e provocam interdições em rodovias, os passageiros do transporte rodoviário interestadual podem pedir o valor da passagem de volta caso desistam da viagem. A orientação é da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Caso ocorra atraso de mais de uma hora no horário do embarque, o passageiro pode optar por seguir viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes e para o mesmo destino. Em atraso de mais de três horas, deve ser fornecida alimentação aos passageiros. Já as empresas devem comunicar à ANTT a necessidade de mudança de itinerário das viagens. Se não houver possibilidade de uso de outra rota, a orientação é que as empresas interrompam a viagem no ponto de parada mais próximo e aguardem o retorno da normalidade na rodovia, garantindo os direitos dos usuários. Para informações ou denúncia, o número da agência é 166. Um estudo internacional que contou com recursos da CAPES descobriu que a América do Sul tem um dos maiores recifes do mundo. A publicação foi feita na renomada revista britânica Nature, especializada em ciência. Que o Brasil tem uma biodiversidade incrível, todo mundo sabe. Logo, pensamos nas vegetações da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga, do Cerrado, mas não podemos esquecer do nosso ambiente marinho. E é nele que está um dos maiores recifes do planeta. A descoberta vem depois de cerca de quatro anos de estudos. A pesquisa, que resultou na descoberta do terceiro maior recife do mundo, contou com o apoio da CAPES, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação. A gente foi coletando dados pouco a pouco, em coleções das universidades, inclusive no Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco, até nos Estados Unidos. Aí, quando a gente conseguiu uma grande quantidade de evidências, de provas, que foi suficiente para a gente poder fazer essa afirmação, que, na verdade, a gente tem um único recife que inicia ali na Guiana Francesa, passa na costa norte do Brasil, na costa nordeste e chega até o sudeste. Todo o sistema tem 4 mil quilômetros. Em toda a extensão, há mais de 10 mil espécies. A descoberta pode servir para uma série de ações de conservação e uso sustentável. Como é uma área muito biodiversa, você pode ter vários produtos biotecnológicos, inclusive para a questão farmacêutica e humana. Várias substâncias antibióticas, substâncias anti-câncer, já foram encontrados em Recife. Então, o potencial que você tem para patentes, para tecnologia, é altíssimo. A equipe da Olimpíada Brasileira de Satélites lançou ontem um balão com protótipos de pequenos satélites para experimentos científicos na estratosfera terrestre. O balão, com 2 metros de diâmetro e capacidade de alcançar cerca de 23 quilômetros de altitude, foi inflado com gás hélio. O equipamento lançado em Brasília tem um paraquedas acoplado que permite uma descida suave. E por meio de um localizador, a equipe irá em busca dos satélites que podem cair a 47 quilômetros de distância do local do lançamento. O objetivo do experimento é verificar a capacidade tecnológica de rastreamento com utilização de GPS e câmera. E quem acha que ciência não é coisa para criança é porque não conhece as cientistas mais jovens do Brasil. As irmãs Beatriz e Isabela Toaça compartilham curiosidades científicas e experimentos nas redes sociais e ainda desenvolvem um projeto que leva conhecimento a alunos da periferia. E elas estiveram aqui em Brasília, onde participaram da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que chegou ao fim ontem. Popularizar a ciência e torná-la acessível para todos, além de fomentar o desejo de fazer parte desse universo, deve começar na escola. Pensando nesse público, a Semana Nacional de Ciência chega na sua 19ª edição. Durante o evento, visitamos o stand da dupla Big Bang. Beatriz e Isabela vieram de São Paulo para compartilhar a experiência de ser cientista. Vou colocar o corante. Corante. Um pouquinho, né? Aí agora eu vou colocar o bicarbonato de sorte. Nossa. E você pode fazê-la de duas formas. Uma colocando detergente e outra não colocando detergente. O jeito de fazer vai ser o mesmo. Isso acontece porque o detergente prende as moléculas de gás carbônico. Como ele está preso, ele não consegue sair tão rápido como se não tivesse detergente. A mãe da dupla conta que o trajeto até o título de mais jovens cientistas do país começou pelas redes sociais. Elas começaram a divulgar ciência, elas têm um projeto social. E por meio desse projeto social, o pessoal da Academia Brasileira de Jovens Cientistas, que é uma academia vinculada à Unicamp, USP e outras faculdades federais do Brasil, entraram em contato comigo e pediram se podiam apoiar esse trabalho das meninas, convidando a participar da academia. Então elas são as mais jovens cientistas do Brasil porque elas são as únicas cadastradas, tem outras crianças cadastradas como membros de uma academia universitária, só que elas são as mais novas. O céu não é o limite para a dupla que visitou a NASA. E detalhes da visita na agência espacial foi toda postada nos canais e redes sociais da Big Bang. O que é chegar numa agência espacial? Nossa, é lindo. É enorme, enorme, imenso. Você nem sabe se você vai ali, vai cá. São mais de 100 estandes onde o público experimenta a ciência colocando a mão na massa. Uma grande festa da ciência. A finalidade aqui é despertar vocações para a safety e tecnológica, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, né, se motivem a estudar e mostrar para o cidadão comum, ou seja, os pais que vão acompanhar, que ciência não é um gasto. Ciência é um investimento necessário para o país. Eles acabaram de ver, desde a construção de Brasília, a importância da energia. E fica aqui a dica das nossas cientistas. Aprenda com os erros, a ciência muda vidas e transforma o futuro. Que bacana, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.